Antes de partir direto para o assunto principal desse vídeo, gostaria de convidá-los para minhas lives que acontecem à noite, a partir das 6 horas da noite. Mas não aqui nesse canal no YouTube, as lives são transmitidas na plataforma da StreamCraft. Acesse o link aqui na descrição para acessar através do seu computador e também tem o link para download para iOS e Android. Lives todas as noites, de segunda a segunda, a partir das 18 horas, 6 horas da noite, 100 horas para acabar. As lives chegam até mesmo a 10 horas de duração. Conto com a sua presença, links na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para o primeiro Arena News aqui no canal. Nesse quadro, trarei as notícias em primeira mão do mundo do Arena Off Velo. Quem me avisou dessa notícia foi a galera do Arena Off Velo Brasil 2. Segue eles no Instagram para ficar ligado em todas as notícias. E a notícia de hoje é o seguinte, pessoal. Para os amantes de Star Wars e para os amantes da Butterfly, olha só, teremos uma nova skin para a heroína. É a Butterfly Rony Espacial. Essa skin está sensacional. Irei mostrar um vídeo especial para vocês conferirem essa nova skin. Confere aí. E aí Kneel before your master. No escape! E aí My master will be satisfied. Realmente, a Butterfly é uma heroína odiada e amada ao mesmo tempo por muitos jogadores. Mas em uma coisa, todos eles têm que concordar. Essa skin está incrível e todo mundo vai querer adquiri-la. Inclusive eu. E você, o que achou dessa skin? Comenta aqui abaixo. Não esquece de avaliar esse vídeo clicando no joinha para dar uma força para que esse quadro aqui continue. E eu posso avisar vocês sempre que sair uma notícia nova do mundo do Arena Off Velo. Não esquece de seguir o Instagram do Arena Off Velo Brasil 2 para ficar ligado em todas as notícias na palma da sua mão. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!